Um dia a Daniela disse que eu era uma mau caráter por causa de um lanche que a mulher deu pra mim. Foi um folhado que ela roubou meu e ainda deu ela na casa do pão de queijo. Eu não roubei, cara. A mulher me deu, chamou meu nome. Não foi, mãe? E minha mãe foi lá brigar com a mulher do pão de queijo. Mas o folhado era nosso. Mas a mulher entregou porque eu fui a única... A gente pediu o primeiro, ela foi a última. A mulher entregou pra ela. Ela veio comendo e não tinha mais. A mulher chamou qual nome e entregou? Não lembro. Ah, Souza. Mas é que é tudo com D, né? E ó, é tudo com D e termina com... Não, mas ela chamou o meu. Deolane, Daiane, Danielê. Tudo com D e termina com E. Você pensou nisso, assim, de fazer? Não, não. Só foi? Só foi. E depois que foi a primeira, eu digo, vamos na mesma linha. Eu já mandei nudes, mas hoje em dia eu não mando mais não, que o meu priquito é novo. Eu não vou fazer isso. Mandar nudes de grátis. Já fez a cirurgia, já. Já fiz. Tô aqui toda arrebentada. Vou lá mandar nudes de grátis pros outros. Ô, Deolane, só que você também fez essa cirurgia, né? Sim. Minha mãe também. Tá bom. Deolane. Deolane. Ainda não. É uma cirurgia muito simples. É... Assim, as mulheres hoje em dia, elas têm muita vergonha na hora do sexo, né? De ter relação sexual. Então, é algo que ajuda as mulheres a falar. É claro que a Daiane fala do jeito dela, eu falo do meu. Minha mãe fala do dela, Daiane. Porque a minha não foi simples. É, a minha foi bem mais simples. Eu não sei como foi a da Daiane. A minha, eu fui no médico pra uma consulta normal. E a doutora Ana Maria Ginecologista falou, Deolane, quer fazer isso aqui, ó, pra melhorar? Eu já tive dois partos normais. E... Aí eu falei assim, mas tá feia assim, estragada? Ela disse, não, só um ladinho que tá maiorzinho que o outro. É muito simples, é um laserzinho. E eu fiz. E assim... Eu percebo diferença se eu abrir pra olhar. Fechadinha não mostrava nada não, entendeu? Mas melhora muito a autoestima das mulheres, muito. Muitas mulheres entram em contato com a gente no direct e falam, meu, como mudou a minha vida. Como é diferente. Agora eu tenho relação no claro, entendeu? Eu, independente de qualquer coisa, eu gosto de tudo escuro. Então, foi mais... É das cavernas? É. Eu não gosto muito de cara a cara assim, não, entendeu? Eu acho válido. Eu não fiz, não é porque assim, nossa, olha o que elas fizeram. Eu não fiz porque não me incomoda ainda. Então, a partir do momento, não incomoda. Aí eu faço, mas não me incomoda. Mas a minha não incomodava, né? Porque eu tava junto com a Deolane no dia e falei, doutora, a minha precisa. Ela disse, a sua não tem um problema da Deolane. Porém... Fala dos teus problemas. Ela tinha outro problema. Ela tinha o grilo grande, eu, por causa da academia, né? E das bombas. Ah, que tudo tomou também. Menina, eu tomei um e ele fui parar no hospital. Mas tomou. Que tu ia matando ela, Gaia. E tu também. Eu não fico. Mas ela ia matando nós duas. Eu não ia matando. Elas queriam as minhas pernas, amigo. Elas queriam as minhas pernas. Cheguei em casa. Peguei a Deolane. Elas duas escondidas no quarto da Deolane. Eu falei, ó. O que vocês tão fazendo aí? Nada, nada. Tudo com a mão. Eu digo, o que vocês tão fazendo aí? Toma. Aí eu digo, bora. Encostei a Deolane na parede e na coisa. Eu digo, bora. Tu sabe que aquela menina é amarela, fraca, doente. Oxe, me matou. Tu vai matar ela. Foi ela que pediu. Foi ela que pediu. Eu digo, você não dê mais isso pra ela. Demorou uma semana. Ficou doente essas coisas. Mas eu vou contar. Era o primeiro ciclo. Meio ml. E ela não foi treinar. Eu digo, pra ele essa festa de meio ml preta? Bota lá no... Bota um ml meio. Vamos botar mais pra dar um efeito. Bota um efeito logo. Mas a Daniela cometeu a mesma coisa. Me pediu também. Mas antes, por isso que eu achei ruim quando ela fez com a Deolane. Porque eu que era mais fortinha, já passei mais. Imagina ela que é amarela, feia pequena. Entendeu? Eu digo, Dani, tu não viu o que aconteceu comigo? Tu não me matou? Agora tu vai deitar, Deolane? Mas é que ela prometeu que ia treinar. Eu só queria as pernas dela, cara. Só queria as perninhas grossas. Aí, interminando, aí o meu grilo deu aquela crescida. Mas menino, a operação minha é bem mais capricada. É daquele jeito, né? Contou o grilo? O grilo? Não é que corta o grilo. Ela não mostrou os pedaços na internet, mulher. Do grilo? É, é. Não corta o grilo. É a capa que corta o grilo. Tu tá aí por fora do que tá acontecendo por aí. Tchau, tchau.